Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Faz Well News aqui ao vivo. Vale lembrar que eu faço esses Faz Well News ao vivo todos os domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite. E as notícias de hoje foram indicadas pelo Alan, pelo Popo Cake, pelo Rangel, pelo Ferreira M32, pelo Lucas Genari, pelo Marlon, pelo Bettino e pelo Matsuki, tá? Indicadas lá no nosso Discord, na aba Sugerir Notícias, tá? Lá vocês podem indicar sua notícia. Notícias de Hardware ficam pro canal da Chipiarte, e notícias aqui de economia e outras coisas ficam aqui para o Papa Hardware, tá? Então vamos começar aqui. Governo Lula não vai pagar 13º do Bolsa Família em 2023. Saiba o motivo. Qual que você acha que é o motivo, meus queridos? Tu sabe pra quem que não vai faltar 13º? Pra desembargador aposentado, pra deputado, pra senador, é, pra prefeito, pra funcionários públicos de alto escalão. Tu acha que pra essa galera que ganha 30, 40, 50 pau por mês de salário, tu acha que pra eles não vai faltar 13º? Pra vocês aí que fizeram L esperando 5 kg de farinha de milho e 20 litros de água, é, pra você não vai ter não. Pra você não vai ter. Vale lembrar também, né, cara, que essa parada de 13º da Bolsa Família não é uma coisa também que é padrão dada pelo Estado. Bolsonaro começou lá atrás, faz uns 3, 2, 3 anos atrás, depois teve a pandemia dele, juntou com o Auxílio Brasil, e aí eu lembro que até o Fernando Urich fez um vídeo na época falando sobre como a renda média do brasileiro nunca foi tão alta, né, durante esses auxílios e tudo mais, tá. Então, é uma coisa que o Lula também não deu 100% de certeza que ia manter o 13º sobre o Bolsa Família, mas, obviamente, ele comentou isso algumas vezes, em alguns discursos dele e tudo mais, e a pobreada olhou e cagou um tijolo de alegria, né. Agora, estão aí, sem emprego, sem Bolsa Família, sem 13º no Bolsa Família, sem porra nenhuma, né. Vale lembrar que foi tirado 2,9 milhões de pessoas do Bolsa Família, né, obviamente, pra gente suprir aí ajudas pra narco-estados aqui na América Latina, e daí manter as aposentadorias pra funcionários públicos de alto escalão, né. Mas vamos dar uma equilibrada na notícia aqui, ó. Ana Hickman é agredida pelo marido, e ambos são conduzidos à delegacia. Olha só, André, por que você está comentando? André, virou canal de fofoca agora, agora você desceu baixo. Calma, calma que tem um motivo libertário, calma que tem, tem algo que vai sair. Só que eu prometo pra vocês, é de casa. Se eu te pegar de surpresa nessa aqui, tu vai ter que deixar um like aí. Se eu te pegar de surpresa nessa notícia, você vai ter que deixar um like aqui, tá. Então vamos lá, vamos entender, né, cara. Ana Hickman, uma mulher linda, maravilhosa, né, levou aí umas bordoadas do marido, né. E aí a gente tem aqui, ó, marido de Ana Hickman desabafa sobre dívida milionária, vida de empresário é dura, né. Marido de Ana Hickman fala sobre dívida de empresa do casal, que chega a 3,5 milhão, olha só. Ana Hickman tem dívida que pode chegar a 3,5 milhão. A mídia já caiu em cima, ó, os caras estão endividados. Quando o dinheirinho, dinheirinho não tá entrando, briga pega. Sabe, dinheirinho não tá entrando, tá aqui, ó, na cotovelada, na nuca, entendeu? E aí a gente tem aqui uma notícia que talvez, talvez, muito talvez tenha ligação com o que aconteceu. Comissão aprova isenção de imposto de renda para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, nos termos da lei Maria da Peia. Eu te peguei agora ou não te peguei? Te peguei, não peguei? Então você tá me devendo aquele like. Você tá me devendo aquele like. Os caras estão endividados. E eu falei pra minha mulher, você pra minha mulher. Falei, amor, dá uma olhada nisso aqui. E eu disse, pá, já aqui, ó, já lá, acorda quinta-feira. Acorda domingo, onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Nós temos aqui, a GameSir decidiu parar de trabalhar com influencers do Brasil. Obrigado, Haddad. Foi uma ótima ideia, né? E a GameSir tá mandando um e-mail aqui. Vale lembrar que eu fiz review de produtos aí da GameSir dentro do Brasil. Produtos que foram comprados por mim. Eu não recebi nada deles. Mas eu sei que a GameSir mandava muitos produtos. Manda aqueles controles bacanas. Tem uns controles muito bons da GameSir. E eles mandaram, né? Marketing, arroba, GameSir. Aponto Hong Kong aqui, né? HQ, sei lá. HK. E falando, assim, que eles não vão mais trabalhar com o público brasileiro. Porque não tem como pagar essa parada de 92% de imposto. Lembrando que o Easy Nobre é um esquerdista nível máximo, né? Mas tá aí reclamando do governo atual. O que eu não ver é bom, tá, pessoal? Quando o próprio pessoal de esquerda começa a reclamar do governo, quer dizer que realmente não foi só flores, né? Não foi o governo do amor, né? Mas o Easy Nobre tá imune a isso porque ele não mora mais no Brasil, né? Então, olha só. Isso aqui é muito legal sobre o aquecimento global, tá, pessoal? Acho que é um assunto super interessante da gente comentar. Vai ficar até uma barrinha aqui embaixo do vídeo, provavelmente, sobre aquecimento global, tá? E estão morrendo 20.600 brasileiros a mais por mês, tá? Então, isso aqui é extremamente interessante a gente saber que, na média, estão morrendo 20.600 brasileiros a mais, tá? E eu tenho aqui a resposta para isso. O cara veio com um monte de cálculo aqui, um monte de coisa, que eu nem vou perder tempo ler para vocês porque isso aqui não é nada interessante, não é nada importante, tá? Mas nós temos aqui também que, aos 22 anos, a atriz e modelo Isis Freitas acaba de ter morte confirmada, tá? Então, mais uma pessoa aí acaba de ter uma morte aí que não foi confirmada, mas parece que foi também um mal súbito, né? E aí nós chegamos aqui na pessoa, na coisa que está matando as pessoas, que é onda de calor. Rio de Janeiro tem sensação térmica de mais de 52 graus às 8 horas da manhã, tá? Então, a gente já vivenciou no último ano a extinção das girafas da Amazônia. Agora a gente está vendo aí muitas pessoas estão morrendo aí de mal súbito, morrendo de infarto, porque, cara, a sensação térmica de 52 graus realmente não é para qualquer um. Tanto que nós temos ali os dados mostrando que, na média mensal, nós temos 20.600 pessoas morrendo a mais no Brasil. Com certeza é sobre o aumento aí de temperatura, tá? Precisamos de uma redução populacional urgente, o Newman está falando aqui, né? Brasil registra clima de deserto oficialmente pela primeira vez. Não se preocupa, Newman, isso já está acontecendo. 20.600 pessoas por mês, fica tranquilo que muito em breve esses números vão aumentar, tá? Papa Francisco, né? Nós temos aí o papa mais socialista da história do planeta Terra, falando que sem pobreza não há vida religiosa, né? Vale lembrar que quanto mais pobre o bairro, maior a quantidade de igrejas que tem no bairro. Vai por mim, eu vim de um bairro muito pobre que eu não estou exagerando. Tinha 16 igrejas na minha rua, tá? Então quanto mais pobre, mais as pessoas são tendentes a se agarrar à religião, né? E o padre está falando aqui, né? Sem pobreza não há vida religiosa. Sabe por quê? Porque você tem que doar 10% de tudo que você... 10% do bruto, né? Quem doa 10% do líquido vai para o inferno, tá? 10% do bruto para o papa poder ir sentar num trono feito de ouro e esse tipo de coisa, né? Enquanto você aí está peleando para comprar, está peleando para comprar, está caminhando 5 quilômetros para comprar um litilite a 3,89 porque está na promoção, né? E aí nós temos aqui, você não terá nada e será feliz, né? Do Klaus Schwab, né? Falando sobre o Great Reset ao longo do tempo, né? Então, tipo, os grandes milionários, as grandes pessoas aí que dominam a grande mídia, que dominam aí toda a... Toda a... Que dominam toda a grande mídia, que dominam aí toda essa narrativa aí falando que vocês não vão ter nada, mas vocês vão ser felizes, que vocês têm que abraçar a pobreza. Esquece isso aí, cara. Esquece isso aí de ter uma vida confortável. Esquece isso aí de ter um plano de saúde, de botar teus filhos numa escola particular. Esquece isso aí, LCI, CDI, CDB, investimento, bolso de valores. Esquece isso aí, se abraça a Deus, se abraça aí a pobreza e a miséria porque você vai ser parte da vida. Enquanto essas mesmas pessoas que estão pregando isso para você estão literalmente sentadas num trono feita de ouro maciço, não é mesmo? É mais uma das hipocrisias aqui que eu acabo criticando bastante aqui, que é essa parada. Eu particularmente acho que a religião é uma ferramenta para fazer o bem para a sociedade, eu acho que faz muito mais bem do que o mal, mas tu vê as pessoas que estão lá em cima cagando nas que estão embaixo, como sempre foi, né? Ou como diria uma pessoa que eu conheço, como Deus quis, não é?